Opa! Opa! Vem dizendo no pé Opa! As cadastras te dando Opa! E como tem mulher Opa! Vejam todos os presentes Opa! Olha a empolgação Opa! Esse é o papo da onça Que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Nessa onda que eu vou Olha a onda, ia, ia É o papo da onça Que acabou de chegar Nessa onda que eu vou Olha a onda, ia, ia É o papo da onça Que acabou de chegar Opa! Olha a rapaziada Opa! Vem dizendo no pé Opa! As cadastras te dando Opa! E como tem mulher Opa! Vejam todos os presentes Opa! Olha a empolgação Opa! Esse é o papo da onça Que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o bom Olha o castigo aí, gente Nesse carnaval Não quero mais saber Te ligar Com você Vamos brincar Juntinhos Água na boca Pra quem ficar sozinho A nossa briga Não pode continuar Porque o nosso amor Não pode se acabar A nossa briga Não pode continuar Porque o nosso amor Não pode se acabar Vamos brincar Juntinhos, água na boca pra quem ficar sozinho A nossa briga não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar A nossa briga não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar A nossa briga não pode continuar